Começou mais uma semana aqui em Sanctuary, aqui nesse vídeo eu vou passar para vocês os spoilers para a próxima atualização e também vamos criar aquelas expectativas do que a KRL pode oferecer aí para a gente, já que foi revelado oficialmente a sua imagem. Então bora lá fazer esse baixo papo, mas antes a gente começa esse baixo papo todo, hoje é segunda-feira, então temos aqueles lembretes aí, não esqueça de você ir aqui pegar o seu reset do mercadário de honra, né? Pegar o seu upskill, melhor dizendo, então vai aqui, pega o upskill aí seu tão desejado, peguei aqui meu upskill, já que ele não atualiza aqui de forma alguma, vai no dividir também, pega aí as suas recompensas para você acumular aí os seus recursos para os futuros investimentos também. É outra coisa que está finalizando os eventos, é verificar se você já coletou tudo do Expecção do Santuário também, se já tem alguma coisa da Loja Estrela que você gostaria de pegar também, não esqueça de fazer. E também provação de caçada, né? O modo história, reseta tudo aí que você tiver para você não perder nenhuma recompensa da semana também. Então, Expecção do Santuário, dá uma conferida se tem algum baúzinho sobrando, embora a vitalidade já não existe mais. O meu aqui, por exemplo, tem um baúzinho sobrando, então vamos coletar aqui mais um diamante, acho que é 50. Ó, 100 diamantes, veio acima da minha expectativa ainda, tá? Então, seria isso daí. Outra coisa que a gente tem hoje também é o campeonato de cavaleiros, então não esqueça de você chegar aqui e pegar as suas recompensas também, lembrando que fica disponível de segunda a quarta-feira e quinta e sexta-feira para quem classificar. Mas só por participar, você já ganha gemas e frags de livro azul e muito bom, muito bom esse campeonato de cavaleiros também, beleza? Também tem no mercado aquele pacotinho de 10 diamantes, então não esqueça de pegar também. Então, acho que referente a Lembrex, seriam esses mesmo, tá? Que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agora vamos para os spoilers e novidades também dos servidores demais, né? O que que acontece? Referente a eventos que nós teremos aí do servidor global, teremos aí a aura do submundo, para quem tiver interesse em pegar os cosmos, que aqui estão selecionados, é uma oportunidade também. Teremos a skin flip, que poderá trazer novas skins. E aí, Nen, quem que será a nova skin? Será a skin do Alcid, dele sem a camisa, que até hoje não foi lançado? Não, porque a gente não tem imagem. Será a skin do Cardia? Eu acredito que a skin do Cardia vai chegar para a gente quando chegar o CR do Cardia, vulgo, mês que vem. Então, para a skin que normalmente é SS-EX, deve ser a skin da Artemis, né? A nossa bruxinha aí também, né? Que me deu bait aí, que não é a Eckert. Infelizmente, não chegou a Eckert novamente aqui no Sanctuja Awakening. Mas deve ser essa a skin da semana aí. Curtiram? Nós não temos muitas skins para lançar, né? Só temos aqui o do Cardia e Artemis também. Então, seria isso, né? Temos da Marin, mas a Marin não vai vir numa skin flip, obviamente. Ok? Continuando, teremos aí o registro do Santuário, onde temos a oportunidade de pegar baú, gemas, algumas jamanques a mais. E para quem é peitinho, é um dos melhores custo-benefício na aquisição de livros azuis, já que você consegue pegar o livro azul aí por poucas doletas, né? Então, seria isso. E para fechar, teremos aí o evento 100% peitinho, que é a compra privilegiada. Já que vem skin flip, faz sentido ter aqui a venda da Pedra da Sorte, que é o item utilizado para pegar o skin flip também. Referente a eventos, os spoilados foram esses, né? Além desses eventos, temos também, e já estamos no finalzinho do mês, então a qualquer momento pode aparecer aqui para a gente o ranking da temporada. Então, fica ligado aí no ranking da temporada, porque deve chegar aí lá para o final da semana também. E, obviamente, teremos aí a continuidade do recrutamento de camaradas também, se tornando mais o evento que vai permanecer também, beleza? Eu ainda não peguei o meu muzinho, né? Vou hoje, segunda-feira, vou dar aí meus últimos tiros e amanhã ou hoje eu devo postar o vídeo do meu ao in, do mu divino para vocês, beleza? Mas o ao in não, né? A minhas diários aí, né? Da minha farmação do mu divino. Então, beleza. Continuando aqui, o que a gente vai falar agora? Um pouquinho de uma novidade do servidor chinês, que no servidor chinês, antes mesmo de lançar o CR do Alônia, lembrando que o CR do Alônia vai chegar nessa quarta-feira, eles já acrescentaram aqui para a gente, na loja, a exclamação de Atena. Isso é muito bom, eu crio expectativas que mês que vem possa aparecer a exclamação de Atena para a gente também. Vai acontecer? Não sabemos, a gente sabe que do global, do chinês para chegar no global, às vezes demora um semestre, né? Mas vamos ver, né? Isso aí, quando lançarem o CR do Alônia no global, vamos ver se eles vão acrescentar na mesma semana do anúncio, ou uma semana depois, o CR da exclamação de Atena também, que eu já estou com os meus recursos separadinhos aqui para eles, já que eu não fiz esse investimento na exclamação de Atena, né? Eu literalmente esquipei a exclamação de Atena. Estou com ali 3 mil poeiras, né? Cadê a Alba África? Pecinhos do Alba África? Não está vindo pecinhos do Alba África e vida segue. Beleza, então isso aí de novidade do chinês, que veio até o momento, é essa. Quarta-feira chega aí o CR do Alônia para nós jogarmos e passar nossas primeiras impressões para vocês. E hoje também saiu o vídeo revelação de quem será a próxima SSX, que nós já estávamos sabendo há muito tempo, desde os spoilers, né? Aqui temos uma imagem dela, desde aquela do easter egg que a gente estava achando que era a Eckert, mas falei, ah, pode ser a Eckert, mas gostaria que fosse a Eckert, mas agora foi revelado ela também. Aqui pegou o vídeo, mas não pegou desde o início, né? Deixa eu repetir o vídeo aqui para a gente. Que parece uma imagem de uma possível skin dela. Será que ela já vai vir com uma skin? Olha só. Parece que vai vir com uma espécie de skin, ela com asas e tal. Acredito que isso deva ser um easter egg apresentando a skin dela, ou pode ser que não. Mas eu acredito que isso aqui deva ser a skin que ela até mesmo não tem asas. Então já fica aí um spoiler de uma futura talvez skin. Isso aqui é especulação 100% minha, tá certo? E aí vai aparecer a imagem oficial da carta dela, que a gente vê que ela não tem asas aqui. E aí está ela sem as asas, tá vendo? Então aquilo ali deve ser uma skin para a gente ter a massa dourada, que é a que representa a Ares também. Um visual totalmente inédito, como eu falei para vocês, eles não podem fazer visuais igual é o do anime. E essa aí é a Ares, mas está bem bonita, está estilosa aí. Vamos ver como que vai ser a gameplay dela a qualquer momento. Nessa semana ela pode ser anunciada aí para o servidor de teste. Já deu uma pesquisada sobre a Ares, tanto na sua versão do filme, que ela tem duas versões, versão filme e versão Cavaleiros do Dico Sant'Achou. Então para quem quiser ver o filme, acho que está até no YouTube. O Sant'Achou, você acha aí em algum canto, se vira aí. O Sant'Achou, para quem não sabe, só tem 10 episódios, é bem pequenininho, é um anime curtíssimo. Então em 3 horas você já vê o anime inteiro praticamente. Então é menos que às vezes um Senhor dos Anéis. Então fica ligado para quem quiser conhecer essas Ares aí não oficiais. Ares Spin-Off. E essa vai ser mais uma Ares Spin-Off também. Nem Spin-Off porque é original Tencent. Mas o que acontece? Eu dei uma pesquisada aqui na nossa amiguinha Ares e gostaria de compartilhar aqui com vocês as informações que eu peguei. Então aqui eu só lembrei, para eu não esquecer de falar com vocês. Então eu lembrei de tudo. E aí eu coloquei as habilidades que ela utiliza. Ela revive Cavaleiros, né? Isso aí é uma habilidade que ela pode ter, mas eu acho que tem muito revive hoje no game. Acho que seria desnecessário ela colocar aí algum revive ou ela poderia ter alguma habilidade de revive que impeça o falecimento, igual é o Odisseus. Aí eu acho que ficaria mais ok, né? Então o primeiro aliado que levar um Hit-Kill, ela perde vida, por exemplo. Uma Vab meio Persephone, poderia ser alguma espécie de impedir que algum Cavaleiro faleça. Mas depois que ele falecer, reviver ele, eu acho que seria muito Spire, né? Ainda mais que vai deixar talvez a Marechá Pandora mais obsoleta, mas eles podem vir. Afinal de contas, as duas Ares utilizam revive. Ela tem a habilidade também de dar Hit-Kill, né? Ela é uma deusa. Então ela pode trabalhar com esse lance meio alone, a pouca vida, dar Hit-Kill, né? Ou meio Thanatos, sei lá, atacou o inimigo três vezes e ela vai aplicando lá o seu debuff. Então debuffou o inimigo três vezes, dá Hit-Kill. Ela pode ter alguma vibe de Hit-Kill ou até mesmo que impeça que reviva. Mas eu acho que não, acho que seria uma vibe mais de Hit-Kill mesmo que ela poderia ter. Então fica aí mais uma habilidade que ela poderá ter. Ela pode sumonar, ajudando aí finalmente o Kaiser e o Kaiser combando com ela também. Já que ela suma Drillids e essas Drillids também aplicam, se não me engano, no texto que eu não lembro, eu não revi o anime inteiro, né? Eu nem lembro, pra falar a verdade. Tem uns três anos que eu ouvi. Mas o que acontece? Pelo que eu li, a Drillids, ela implanta uma semente da discórdia. Então seria mais uma habilidade dela. Ela pode tanto invocar as Drillids pra aplicar a semente da discórdia ou ela mesmo ter essa habilidade de semente da discórdia que deixa as pessoas aí meio 22. E o que que acontece? Essa semente da discórdia, pode ser que a gente pode aplicar aí alguma confusão no inimigo, se tornando aí uma debuffer controle. Igual é o Hypnose e pedindo que o aliado atinge os hábitos que a gente gostaria. Ou o inimigo, ele realmente não possa atacar a Ares ou possa atacar somente a Ares, né? Então seria alguma vibe assim de impedir que o inimigo faça o que ele realmente gostaria que fizesse. Então seria aí talvez o controle meio inédito ou atacar os próprios aliados? Também pode, mas acho que isso é uma coisa muito roubada e é um efeito que temos aí da galera de gêmeos, né? E deixaria talvez um pouquinho obsoleto a galera de gêmeos também. Mas a gente sabe que a Tencent, ela normalmente gosta de inovar nos seus debuffs, cada personagem, a maioria deles tem os debuffs exclusivos também. Então como poderia ser essa semente da discórdia? Comenta aí, né? Ou então o inimigo ataca e toda vez que o inimigo ataca ele gasta 1 de energia a mais prejudicando a equipe inimiga? Dependendo se ele vai usar ataque básico? 1 de energia, usou o cano de gêmeos ao invés de 3? 4 de energia, usou a Sasha pra abrir plano? 2 de energia. Ah, usou a Atena lá pra ativar o plano e atacar duas vezes? Pede mais 2 de energia. Seria roubadão, hein? Um anti-meta de energia top pra caramba. E também ela possui a forma padrão e possuída como a maioria dos deuses. Então pode trabalhar desta forma também. Hoje nós temos um aluno, né? Que trabalha com a forma normal e a forma possuída. Temos a Serafina, né? Que vai ativando as suas skills e ela vai evoluindo conforme vai ativando as suas skills. Representando aí a possessão de Poseidon, se eu não me engano. É isso que fica no texto. Então ela poderá ter alguma vibe de despertar. É isso que eu quero dizer. Então ela tem uma forma meio... Meio paia, né? Com algumas limitações. E aí ela vai evoluindo e ganha aí uma forma com habilidades mais aprimoradas. Também tendo aí duas formas. Ou evolução constante, igual é a vibe da Serafina. Embora a Serafina não muda de forma, né? Não tem nenhum efeito igual é o aluno, né? Mas trata lá a forma da possessão dela, pelo que eu entendi nos textos dela. E seria essas aqui que eu identifiquei lendo aí um resumo da Aeris Sancho e da Aeris Filme, que eu esqueci o nome. Ok? E no caso, lembrando, elas poderão usar como referência a Aeris dessas duas obras que eles têm. Mas eles podem fazer uma personagem totalmente original. Só gostaria de compartilhar com o que ela é, como ela é utilizada nas suas versões de anime. Beleza? Então é isso, galera. Esse aí, então, foi o vídeo de hoje. Comentando aí um pouquinho da Aeris, comentando um pouquinho aí dos esportes que vai ser anunciado amanhã. Se nas nossas atualizações não apresentar nenhuma novidade, eu devo trazer algum outro vídeo, como o meu vídeo de insumos ou o meu veredito do Mood Divino amanhã. Beleza? Então é isso. Deixa eu pegar o meu Mood Divino aqui para fazer aqueles versos galácticos com ele. E a gente se vê, então, amanhã no próximo vídeo. Valeu e fui!